Em mais um episódio da série, o Juliano é bipolar demais, para de seguir a toda hora. Bom pessoal, segundo aqui o nosso amigo Lucas Pedrinho, ele disse que novamente o Juliano deixou de seguir a Thaís, mas continua seguindo o Biel. Eu havia postado um vídeo aqui no qual eu mostrei que o Juliano novamente havia começado a seguir o Biel e a Thaís novamente, mas mais uma vez o Juliano deixa de seguir a Thaís. Óbvio que é um direito dele, mas isso é muito engraçado, porque um homem da idade do Juliano, seguir e depois deixar de seguir é uma coisa assim meio tosca, velho. Vamos falar a verdade, uma coisa é você que tem 15 anos, 17 anos aí, ou você que tem um relacionamento, termina com o namorado ou a namorada, deixa de seguir. Agora o Juliano com esse papel aí, é uma coisa até meio boba, vamos ser sinceros.